Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos. Vamos aí aos palpites de reforço aí pra PTV, também pra Federalzona aí hoje e Coruja. Tá dando muito número repetido, eu acho que essa vacuna aí ficou boa aí pra Federal, hein? E quem sabe é tudo 9. Vou passar a centena pra vocês aí, 999. Mas eu não vou julgar assim, eu sou mais a 0999, mas tô de olho também na 399. Na esquerda da tela, você vai ficar aí com o bolão da Federal da minha amiga Sônia. Então quem quiser participar aí do bolão da Federal, é só ligar aí no telefone que tá na tela aí e falar com a minha amiga Sônia, beleza? Lá quem dá os palpites lá é eu, o Japa e a Sônia. Então, semana passada deu pra dar um talinho aí na centeninha, que foi a própria Sônia que passou. Muito bom, vamos ver hoje. E como sempre deu garo na cabeça, onde é que o Japa tá, o garo tá junto. Impressionante. Então vamos ver o que aconteceu nos jogos de hoje, né? Aqui deu cachorrão, cachorro e cabra. 2.019 aí no coco. Então, ó, 910 eu joguei e deu 810, né? Aqui, ó, 211 do burro. 2.63 do leão, aliás, deu 3 leão aqui de fora. 9.88 aí do tigrão. 2.64 do leão. 3.69 do porco. 6.50 aí do galo. 3.77 do peru. 4.22 da cabritinha. 1.42 aqui também dá 2.42 do cavalo. Ó, aqui, ó, tudo 7. 114 da borboleta. 1.914 de jeito. 6.20 do cachorro. 510 do burro. 2.28 do carneiro também tá boa. 8.64 do leão. 415 da borboleta. 0.54 aí do gato. 8.01 do avestruz. 6.41 do cavalo. E 311 do burro. De acordo com os resultados, eu vou de 64 do leão. 42 do cavalo. 9.9 da vaca. 70 do porco. 28 do carneiro. Leão, cavalo, vaca, porco e o carneiro. E essas daí são as centenas. E aqui tá os duques de dezena. Também os ternos de grupo. Aí 0364, 0942, 0399, 6670 e 0228. Forte abraço. E aí, a gente tá agora com mais. Obrigado.